Salve pessoal, voltamos com o The Beatles Rock Band, seguindo-nos no álbum White Diablo, álbum branco de 1968 A próxima música é I Will, outra música muito top que eu gosto muito, de Daily Star também Música difícil de cantar, muito difícil de cantar Vamos lá então, só fiz 3 estrelas na última música que eu cantei É a melhor música que eu cantei Vim lá no médio, pra continuar fazendo 5 estrelas, pra pensar como me colocou É uma música difícil de cantar, muito mais difícil esse que tem no jogo 1, 2, 3... Who knows how long I love you Who knows how long I love you still Will I wait a lonely lifetime If I want me to and will Or if I ever saw you I didn't catch our name But I never really matter If you will always feel the same Love you forever Love you forever And forever Love you through all my heart Love you wherever We're together Love you when we got by When I am at last I found you Your song will fill the air Sing it loud so I can hear you Make it easy to be near you For the things you do indeed To and will To be at last I am at last I knew No way of you Do it But I will But I will But I will Or if I still Or if I still Or if I still Or if I still Essa música é linda demais, cara, linda, hein? Fechou 5 estrelas, né? 99% cara! Não sei, tá bem bem? Fechou aí, 5 estrelas, I will! Música linda demais, will!